O próximo projeto da pauta, o único projeto de lei no 8752, mesmo na Câmara Municipal, fica o subjeto do vereador, Câmara Municipal Ribeirão Preto, para a legislatura do 1º de janeiro de 2017, 31 de dezembro de 2020, na outra providência, está a uma emenda. Está em discussão o projeto, a emenda da dimensão está em votação, chamada. Aprovado o projeto! Aprovado o projeto! Aprovado o projeto! E atenção gente, a escalação agora da partida, aqueles que votaram a favor do aumento salarial, Genevaldo Gomes, o vereador Jorge Parada, o vereador pastor Saulo Rodrigues, o vereador Maurício Gasparini, não compareceu à sessão, o vereador Coraúce Neto, o vereador Walter Gomes, vereador Maurílio Romano, o vereador Capela Nova, o vereador Cícero Gomes, o vereador Beto Contra o aumento salarial de 13.800 reais, vereador Marcos Papa, Rodrigo Simões, vereadora Viviane Alexandre, vereador Paulo Moras, vereador André Luiz, vereadora Glaucia Berenice, vereador Ricardo Silva e vereador Berti Scantius. Aprovado o projeto!